Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco, e sim, estamos de volta. Vamos largar? Esse é o Fórmula 1 2019, e eu sou o Diego Turco, e estamos de volta fazendo aquelas cagadinhas tradicionais do canal, que já foi um canal de simulador decente, que já foi um piloto ok, pelo menos nos masdinhas, se transformou num jogador de videogame, de joguinho licenciado que sai anualmente, e a gente paga o preço cheio, porque afinal, gado demais, eu não diria aquele merda. Estamos em Spa Francochã, como vocês já devem ter visto, 85% de dificuldade, 5 voltinhas aqui, esse é o primeiro contato que eu estou tendo com o simulador, a partir do momento que eu consegui configurá-lo de maneira aceitável, um pouquinho de dificuldade para fazer ele funcionar, para saber onde eu gravo, é sempre uma surpresa quando alguma coisa, quando algum jogo novo lança, porque eu tenho que saber qual programa eu vou usar para gravar, como que vai estar a configuração do volante, a qualidade dos gráficos que eu vou poder usar, etc, etc, e agora que eu estou com tudo no alto, não é o máximo, eu estou com tudo no alto, travados a 60 quadros por segundo, mesmo largando em último, que eu estou aqui na ocasião, consegui setar a visão do cockpit a mais realista possível, infelizmente o F1 2019, assim como o F1 2018, assim como o F1 2017, etc, 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 não tem muitas possibilidades para quem corre com três monitores, de modo que as configurações são bem limitadas e a gente faz o que pode aqui, a jogabilidade continua muito parecida com a do F1 2018, o que eu percebi, pelo menos por enquanto aqui, é que a inteligência artificial está bem mais interessante, estão menos reativos e mais ativos, eles conseguem fazer um pouco daquilo que o R-Factor 2 faz, que é fechar a sua porta, mudar a tangência, mudar o jeito de pilotar a partir do momento que você passa a ser uma ameaça para eles, isso é muito legal, isso traz bastante imersão na corrida. Como eu disse, eu estou com 85%, eu acho que agora é 85% de dificuldade aqui, não é a maior, mas é uma dificuldade respeitável e ao máximo que eu consigo correr sem ficar me arriscando demais. Eu baixei um setup da Steam Workshop, então também tem isso aqui. Outro problema que persiste do F1 2018 é o fato de minhas borboletas aqui do volante, as borboletas de mudança de marcha aqui não funcionam, eu não sei porquê, esse volante ele funciona normalmente com todos os simuladores do mundo, chega nos F1 da Codemasters, não funciona, eu tenho que colocar câmbio automático. Ah, vida, não vou ficar me estressando muito também. Olá! Muito boa a ultrapassagem. Sendo agressivo aqui. Senhores, falando um pouquinho do canal, meu canal está um pouco abandonado porque eu estou com pouquíssimo tempo para mantê-lo ativo. Coisas da vida, cara, eu já tentei de tudo, já tentei achar horário, já prometi que eu ia conseguir manter de novo os três vídeos por semana, que nem eu fiz nos tempos áureos anos lá para 2017, comecei de 2018 até, mas minha vida deu uma mudada drasticamente. Opa, dá a ver essa. Ui, caiu um negócio aqui. Ah, meu Deus. Até errei o ponto de frenagem. Caiu. O quanto é giro, caiu, Jesus amado. Está tudo indo pelos ares, não só o canal, mas como todo o meu cockpit. E isso é verdade, porque eu também estou com problemas no meu monitor, estou com problemas no meu pedal. O suporte do monitor aqui está meio capenga, eu estou com poucos parafusos prendendo porque tudo ficou espanado nos monitores e eu não consigo mais tirar e não consigo mais... Ai, dá uma licença. O que é? Jog de Nase. Jog de Nase. O que eu posso fazer? O caboclo ali. Complica a minha situação. O que acontece? Os monitores estão todos bambos, cara. E esse da direita, a direita nossa aqui do vídeo, ele está meio complicado porque tem vezes que ele decide simplesmente não ligar, aí é um parto fazer funcionar. Eu consegui descobrir, eu estava achando que o problema era na energia dele, na tomada ali que passa energia, mas na verdade é o HDMI. E acontece que aí eu falei, ah, bom, ele tem duas entradas HDMI, vamos trocá-lo, né? Aí quando eu fui trocar, não só eu consegui quebrar um dos parafusos que segurava ele, como eu também percebi que a outra entrada HDMI está queimada, então eu tenho uma meia-boca e uma queimada. Eu estou planejando trocar meus três monitores no futuro próximo. Estou planejando comprar um novo suporte para os monitores no futuro próximo. Mas, infelizmente, não vai ser agora. Eu vou ver se eu consigo juntar uma grana para fazer isso em novembro, ver se eu consigo achar alguma promoção de Black Fraude em novembro, ver se o dólar consegue dar uma trégua aí para a gente, porque é feia coisa também, e se tudo fica com um precinho um pouquinho melhor para eu poder dar um upgrade no meu topfit aqui, nas minhas coisinhas. Enquanto isso, a gente vai levando. Eu fiz esse vídeo mais para dizer que eu estou vivo e eu pretendo continuar com o canal. Cara, uma hora ele volta, uma hora eu consigo achar tempo de novo para poder tocar minhas coisas aqui no canal do tour, que eu gosto muito, eu sempre, sempre gostei, sempre vou gostar de gravar vídeos aqui, eu gosto do pessoal que costuma comentar, é uma comunidade pequenininha, mas que me faz muito bem, é um lado nada tóxico da internet, que a gente sabe que é sempre muito complicado, canais de YouTube com a toxicidade que as coisas acontecem nele. Aqui não, eu sempre gostei de todo mundo que comentou, mesmo na época do Projeto Cars 2, que entrou uma galera para me xingar, nada que um bloco não resolvesse ele rapidinho, então eu pretendo continuar com o meu canal para sempre, mesmo que fique nesses períodos de quase nenhum vídeo, fiquem sabendo que ele está ali, eu estou pensando nele e nas horas que aparecer a oportunidade eu vou gravar vídeos, eu pretendo continuar gravando vídeos enquanto eu tiver condições físicas e psicológicas e financeiras de gravar vídeo. para a última volta, mesmo que as vezes as coisas apertem um pouco, dois empregos não é fácil cara, ter dois empregos é puxado, 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 e chega uma hora que a gente tem que começar pensar a pensar na saúde, porque estava complicado. E aí eu chego em casa cansado, destruído, sem vontade de fazer nada, acaba que vai passando o tempo, aí quanto menos você grava, menos você tem vontade, você fala cara, eu não vou montar tudo aqui de novo, e aí vai ficando, mas vamos ver. Com certeza assim que eu trocar, pelo menos esses monitores que estão me dando trabalho, eu vou ficar mais animado, porque é complicado cara, você, as vezes você quer jogar cinco minutinhos ali, é o que você tem de tempo, sabe? Ah, eu vou jogar, sei lá, vamos ter um tempo certo aqui, meia hora, vou perder mais meia hora gravando, mais meia hora editando, mais meia hora rendenizando ali, tudo bem, são duas horinhas ali que eu tenho, que dá para fazer, mas aí você vai ligar, dá um problema no monitor, aí você tenta arrumar o monitor e o pedal que está com problema, depois você vai ver, o suporte está meio torto, não está alinhado certinho, mais um. Enfim, isso vai minando a minha vontade de gravar vídeos, mas assim que tiver tudo certo, eu acho que essa vontade volta e volta com tudo, mas saiba que mesmo que eu fico em períodos longos sem gravar, o canal não vai morrer, o canal nunca morre. Vamos para a última curva aqui, última chicane, onde era a bus stop antigamente. E é isso aí, senhoras, Fórmula 1 2019, impressões iniciais basicamente igual ao Fórmula 1 2018, em tudo o que tem de bom, em tudo o que tem de ruim, você já sabe o que esperar dele. Eu compro porque eu gosto, mas é complicado saber se vale muito a pena. É isso aí, até essa parte final, é igualzinho, o narrador é igualzinho, caramba, é tudo igual. Os gráficos estão bonitos, mas também estavam bonitos já em 2018, enfim. Espero que tenham gostado desse vídeo, deixa like se vocês gostaram, deixa deslike se não gostaram, comenta, mexem, façam o que quiser nos comentários, que o máximo que vocês vão conseguir é um bloco. Mas é nada, sejam gentis nos comentários. É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado, a gente se vê nos próximos vídeos, tchau, tchau. Nós podemos ver os pilotos se dirigindo para o pódio. Novamente são as flechas prateadas que tomam o... E aí